É com grande satisfação que apresentamos a playlist sobre bioquímica das drogas. A sociedade brasileira tornou-se refém de uma dramática realidade, o consumo das drogas de uso abusivo. O consumo das drogas lícitas enche os hospitais com doenças relacionadas ao alcoolismo crônico e ao tabagismo. Com o crescimento exacerbado do consumo de drogas lícitas, a sociedade brasileira se sente desnorteada. Aproximadamente um milhão de brasileiros fumam maconha por dia, acreditando que essa droga não lhe será prejudicial. Muitos outros já enveredaram por um caminho de difícil retorno ao consumir cocaína, crack e outras drogas. Como vocês estão vendo aí a situação da Cracolândia em São Paulo, sendo que nos demais estados existem outras Cracolândias, mas não com esse nome. O mais terrível dessa realidade é saber que nos dias atuais, o consumo das drogas de abuso começa ainda na infância e na adolescência. Muitas vezes dentro das próprias residências e por incentivo dos familiares próximos. Então, cabe aqui uma pergunta. O que, através da educação, pode ser feito para reverter esse quadro? Então, essas aulas da playlist sobre bioquímica das drogas, elas visam dar um norte aos estudantes, à galera da área da saúde, ao pessoal dos cursos de química, sejam licenciandos, bachareis, futuros professores, uma abordagem sobre a ação das drogas de abuso. Porque podem ser utilizados, por exemplo, os jogos educativos, que pretendam, através da ludicidade, facilitar o ensino da química, usando as estruturas das drogas, os grupos funcionais presentes nas diversas substâncias, a presença de compostos saturados ou insaturados, núcleos benzênicos, fenantrênicos, pirimídicos, que são os responsáveis pelas características de cada droga, fazendo dela o que realmente é em termos de ação. Esperamos que, com essas aulas, todos venham a alcançar os objetivos a que se propõe, colaborando com o professor ou com o colega de trabalho, na tarefa de criar uma sociedade ética e responsável. A vocês que assistiram ao vídeo até aqui, muito obrigado. Eu peço, por favor, para vocês curtirem esse vídeo, comentem aqui alguma coisa, se inscrevam no canal e assistam os próximos vídeos dessa playlist, certo? Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.